Gente, eu sei que você gosta de filmes e séries gays e que a grana tá curta. Ninguém tá podendo assinar vários serviços de streaming ao mesmo tempo. Então, se você tivesse que assinar só um, qual seria? Qual tem mais histórias e personagens gays? Seria tão bom se alguém pudesse assistir a programação de todos eles, contar cada personagem, tabelar tudo. Pois é, esse alguém existe. E eu tenho todos os resultados aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Qual é o melhor streaming com representatividade LGBTQIA+, em 2023? Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop e questões da vida gay. No caso de hoje, tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, já dá um like no vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo toda terça e toda sexta. Gente, esse alguém que contabilizou toda essa informação não é uma pessoa, é uma organização dos Estados Unidos chamada GLAAD. A GLAAD é uma ONG que existe há várias décadas e que luta pela representatividade LGBTQIA+, na mídia e na cultura pop. Mas especialmente em filme e TV. Se você acompanha o canal há bastante tempo, sabe que eu já falei deles, eu admiro muito o trabalho deles. E, na verdade, esse é o meu emprego dos sonhos, né? Trabalhar para a GLAAD. Ou criar uma GLAAD no Brasil. Imagina, gente, ser pago para ficar assistindo série? Especialmente série gay, que sonho! Mas enfim, todo ano eles publicam um relatório que se chama Where We Are on TV que traz todas as estatísticas da produção LGBTQIA+, do último ano. Eles avaliam a TV aberta americana, a TV por assinatura e o streaming. E essa última parte é a que interessa pra gente. Mas antes de ir para os resultados, é importante fazer três ressalvas. Primeiro, esse é um relatório sobre televisão. Então eles só consideram séries de TV. Eles não incluem filmes feitos pra TV. Isso é uma outra pesquisa. Eles também só consideram séries originais de cada streaming. Ou seja, séries que o próprio streaming produziu. Então, por exemplo, Brooklyn Nine-Nine, que tá na Netflix, tem um personagem gay, que é o Capitão Holt, e uma bissexual, que é a Tenente Dias, mas não conta porque ela originalmente foi exibida na TV aberta dos Estados Unidos. A Netflix só tem um contrato temporário pra reexibir a série durante um certo período. E também são consideradas apenas séries que tiveram novos episódios. Então, por exemplo, Pose, que tá disponível no catálogo do Star Plus, tem uma super diversidade. Mas não conta na pesquisa porque ela encerrou em 2021 e, portanto, não teve episódios em 2022. Então vamos lá. Vamos começar com uma informação bem legal. Quantos personagens LGBTQIA+, foram apresentadas nas séries originais de streaming do ano passado. Será que 100? 200? 300? 1000? Faz aí sua aposta. Vamos ver se você acerta. No total, entre todos os streamings, foram 356 personagens LGBTQIA+. Praticamente um pra cada dia do ano. Eu acho um número impressionante, mas na verdade ele caiu em relação a 2021, que teve 358. Agora dividindo por letrinha. Pra variar, o homem gay é o mais representado nessas produções. Dos 356 personagens, 130 são gays. Isso dá cerca de 37% e é um aumento de 4 pontos percentuais em relação a 2021. O bom é que a representatividade lésbica também cresceu. Em 2021, eram 96 personagens e agora em 2022 chegou a 107, um aumento de 3%. Por outro lado, a representatividade bissexual caiu drasticamente. Eram 113 em 2021 e foram só 84 em 2022. E pra variar, sempre tem mais mulher bi do que homem. 58 a 24. O total de personagens trans também caiu, em parte por causa do fim da série Pose. Eram 26 em 2021 e apenas 16 em 2022. A GLAAD registrou ainda outros 10 personagens que são não binários, mas não se identificam como trans. Uma outra informação legal é que o total de assexuais dobrou. Foi de 2 pra 4 personagens. E olha só que curioso, todos eles estão na Netflix. Então, se você é assexual, já sabe qual streaming tem que assinar. E antes de entrar nessa divisão por streamings, uma última estatística importante. A diversidade racial entre personagens LGBT, que ia mais, também melhorou. Dos 356 personagens, 187 não são brancos. Essa foi a primeira vez que as plataformas de streaming cumpriram o desafio proposto pela GLAAD pra que pelo menos metade fossem de outras raças e etnias. Mas Marcel, e aí? Qual streaming teve mais representatividade no ano passado? Rufem os tambores! Como você deve ter imaginado, a Netflix foi a campeã. Dos 356 personagens, 183 estão lá. Ou seja, mais da metade também. A Netflix sempre teve uma política forte de inclusão e diversidade, mas vale lembrar também que ela é campeã no relatório há vários anos porque ela sempre produz muito mais conteúdo original do que as concorrentes. Por outro lado, a Netflix está em crise financeira e já cortou várias séries. Você certamente já deve saber disso, deve estar puto com alguma série que você ama e que não vai voltar, tipo First Kill. Então, desses 183 LGBTQIA+, de 2022, 37 não vão aparecer em 2023. Uma tendência forte que o relatório percebeu na Netflix e que é super importante é o investimento em animações com mais diversidade. Em 2022, por exemplo, a série Big Mouth apresentou o personagem Elijah, que é assexual. A série O Príncipe Dragão tem o casal de lésbicas Jamai e Amaya, que inclusive estão noivas, e o elfo trans Terry. O spin-off de Big Mouth Human Resources e a série Guardiões da Mansão do Terror, que eu já mencionei aqui no canal, também tem vários personagens gays, lésbicas, bis e trans. Outro destaque importantíssimo da Netflix em 2022 foi a série adolescente australiana Heartbreak High, com um elenco incrivelmente diverso. Ele inclui uma pessoa não binária, Darren, a lésbica e autista Kimmy e o assexual Cash. Parabéns também para The Umbrella Academy, que já tinha um personagem pansexual, o Klaus, e adaptou tranquilamente a transição do ator Elliot Page. Agora seu personagem da série, Victor, também é um homem trans. O streaming que ficou na vice-liderança foi o Prime Video, bem distante, com apenas 43 personagens LGBTQIA+. No Brasil, esse número é um pouquinho maior, porque aqui ela detém os direitos de exibição de Star Trek Picard, que lá nos Estados Unidos sai pelo Paramount+. No segundo ano, a série de ficção científica oficializou o relacionamento entre Raffi e Sete de Nove. Mas a verdadeira craque do Prime Video foi a nova série A League of the Wrong, uma adaptação do filme Uma Equipe Muito Especial, de 1992, com Tom Hanks, Madonna e Dina Davis. Agora, a nova versão pode ser muito mais explicitamente diversa. O Glad elogiou principalmente o fato de que em um elenco tão amplo, há espaço inclusive para lésbicas masculinizadas, como Joe, Jess e Lupe, que ainda são uma representatividade rara na TV. Aliás, a League of the Wrong também ganhou o Glad Awards de melhor nova série televisiva. O relatório também ressaltou a série Harlan, que tem uma personagem preta lésbica e outra bi, e a brasileiríssima Manhãs de Setembro, estrelada pela cantora Trans Lineker, sobre uma entregadora de motocicleta que também quer ser cantora. Em terceiro lugar, veio o streaming Hulu, que aqui no Brasil recebe o nome de Star Plus. Eu inclusive fiz um guia recente só com séries e filmes gays do Star Plus. Clica aí no canto superior direito para assistir. Infelizmente, dois dos maiores destaques da plataforma não estarão de volta em 2023. A comédia Love, Victor, sobre um gay adolescente, e a nova série Reboot, protagonizada por uma personagem lésbica e com vários personagens queer. Love, Victor se encerrou na terceira temporada e Reboot foi cancelada. Outros destaques foram a segunda temporada de Only Murders in the Beauty, no qual a personagem de Selena Gomez teve um caso lésbico, e a nova série Bem-vindos ao Clube da Sedução, que conta a história real da maior rede de striptease masculino dos Estados Unidos, os Chippendales, que foi fundada por um casal gay. A HBO Max veio logo atrás na quarta posição com 34 personagens, mas possivelmente deve perder representatividade ao longo de 2023, já que a fusão da Warner com a Discovery levou ao corte de várias séries, inclusive ícones da representatividade, como Gossip Girl, Doom Patrol e Titans. Pra quem gosta de super-heróis, porém, o destaque é a animação Harley Quinn, que eu amo de paixão, e tá a pleno vapor no relacionamento entre a Arlequina e a Era Venenosa. Outros destaques foram a segunda temporada de Tipo Isso, estrelada por uma pessoa jovem millennial que é gênero fluido, e a Vida Sexual das Universitárias, em que a personagem Leighton saiu do armário pro seu pai. Apesar de ser mais conservador, o Disney+, trouxe 14 personagens LGBTQIA+, em 2022, incluindo o casal lésbico Kit e Jade, da nova série de fantasia Willow, um personagem não binário na animação A Família Radical, Maior e Melhor, e um elenco cada vez mais diverso em High School Musical, o musical A Série. Pra finalizar, tem também o Apple TV+, que teve apenas 11 personagens em séries como For All Mankind e Mythic Quest, e o Paramount+, com apenas 8, entre eles o personagem Transformer, não binário Nightshade, da animação Transformer Earthspark. Gente, só pra vocês terem uma ideia, eu falei aí que esse relatório é dividido em TV aberta nos Estados Unidos, TV por assinatura e streaming, e o streaming dá uma surra nos rivais. Enquanto os streamings tiveram 356 LGBTQIA+, na TV por assinatura foram só 139, e na TV aberta menos ainda, 101. A vantagem é que no Brasil, muitas dessas séries de TV aberta e TV por assinatura dos Estados Unidos acabam vindo pra cá nas plataformas de streaming, aumentando ainda mais as suas opções. Agora me conta, qual streaming você assina? Você tá satisfeito com essa programação? Você sente que tem bastante conteúdo LGBTQIA+, que te interessa? ou isso não é tão importante pra você? Pra saber mais novidades de filmes, séries, quadrinhos e livros LGBTQIA+, que tão chegando por aí, é só me seguir no Instagram, no Twitter ou no TikTok. O perfil é arroba canal gaynerd. A gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. E aí E aí E aí E aí E aí